Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E trago aqui mais uma história. Jacó olhou para José e viu um bom filho. Os irmãos olharam para José e viram um sonhador inútil. Os viajantes olharam para José e viram um escravo. Potifar olhou para José e viu um bom servo. Os prisioneiros viram em José um prisioneiro. Como errado foram todos eles. Quão errado. Deus olhou para José e viu um governador do Egito em espera. Um futuro governador. Não desanime com o que as pessoas veem em você. Se as pessoas estão te menosprezando, te rebaixando a cada dia a mais. Deus tem grandes planos para a sua vida. Seja encorajado pelo que Deus vê em você. E faça tudo para agradar o coração de Deus. Esteja aberto aos planos do Pai para a sua vida. Nunca subestime também as pessoas que estão aí à sua volta. Sabe, tem uma história de São Padre Pio. Ele falou a uma mulher que havia abortado. Olha, esse filho que você abortou, ele ia ser o futuro Papa. Então, não mate os planos, os sonhos que Deus tem para as pessoas que estão à sua volta. Deus tem grandes planos para a sua vida e para a vida de tantas pessoas. Basta que a gente abra o coração e acolha os planos de Deus para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já conhece as camisetas do canal Parábolas de Fé? Através do link que aparece no vídeo e também na descrição, você pode acessar, conhecer e adquirir esses e também outros modelos belíssimos. Camisetas do canal Parábolas de Fé que evangelizam. Aproveite também para dar de presente a alguém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.